Muito bem, e para um bate-papo sem interferências, eu recebo uma convidada, querida amiga de muito tempo, especial, linda, por fora também. E eu quero abrir esse momento com um verdadeiro tesouro. Que uma carta, escrita de próprio punho, que revela a paixão do nosso grande poeta, Antônio Carlos Jobim, pela garota que inspirou a música popular brasileira, que é o seguinte. Elô, paixão, parênteses, platônica, da minha vida. Beijo do padrinho Tom Jobim. Isso foi escrito no dia 3 de março de 1986. É o Tom que escreveu, eu não sei, e na época esta bonitinha tinha 17 anos, hoje ela tem 19, mas tinha 17. E inspirou os grandes poetas da Museu Brasileira, o poetinho Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. E quando vista tantas vezes por eles a caminho do mar, e teve aquele texto que eu acho tão bonito, moça do Corpo Dourado, do Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Vou concluir, é a coisa mais linda que eu já ouvi passar. Hoje é ela que conta os detalhes sobre sua história, que virou legado da nossa música. Estou recebendo aqui a minha amiga, que é modelo, atriz, empresária, jornalista, apresentadora e eterna, garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Meu amor, muito obrigado por ter isso. Nossa senhora, gente, ele está querendo que eu tenha um infarto. Para com isso, imagina. Não, emoção total, o coração disparou de vez. Imagina o eterno príncipe falando tudo isso. É brincadeira, não é não, gente? Ai, ai, ai. Eu estou arrepiada. Elô, eu estou arrepiado. Fiquei eu com uma carta dessa do Tom para você. O que você sente quando você relê esse texto? Ah, uma saudade muito grande daquele homem que realmente foi um padrinho, porque foi meu padrinho de casamento, mas que de repente fez uma música junto com o Vinícius de Moraes e eu simplesmente por passar conquistei a inspiração dos dois. Então isso para mim foi um marco na minha vida, né? E quando eu leio, releio as coisas, me dá uma saudade, uma vontade de voltar atrás, consertar algumas arestas, algumas coisas que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito, mas que eu acho que tudo na vida é um livro, né? Nós temos na nossa vida um livro e esse livro a gente segue. E é isso que tem sido a minha vida, né? Eu vou seguindo da melhor forma possível e acho que isso aí ficou uma parte bem intensa para mim, né? Bem intensa. Um registro que eu vou contar para... Já estou contando, né? Para as minhas netas e pretendo, se Deus quiser, contar para os meus bisnetos. Olha que bonitinho, imagina. Elô, bisavó, não dá para acreditar. Eu queria que você falasse do programa Ser Mulher, ao lado da Tiziana Pinheira e sua filha, que o programa foi inteirinho pensado para você. Nós dois. Porque na televisão não tem, né, Rony, assim, mãe e filha fazendo algum programa juntos. Você vê que não. E nós fizemos o teatro, né? Fizemos a peça O Pequeno Príncipe, onde ela era a serpente, ela era a raposa. E nós interagimos muito bem, nos integrávamos de tudo com muita facilidade, com muito amor, com muito carinho. E eu acho que foi ali que o Paulo Franco teve uma ideia. Ele falou, olha, Lô, sabe, eu acho que você e a Tizia podíamos fazer um programa juntas. Eu falei, olha, batendo continência, se é para fazer, vamos lá. E aí ele idealizou esse programa na Fox Life, que agora está aqui no Brasil, né, há pouco tempo. Fizemos a primeira temporada, eu com ela, e é um programa de variedades. A gente ensina a maquiar, ensina uma série de coisas que as mulheres gostam de saber, por isso que chama Ser Mulher. E também, agora, a segunda temporada tem o Gustavo Sartre e tem o Júnior, o Júnior Alves, que é cabeleireiro e o Gustavo stylist, né, personal stylist. Então nós quatro fazemos essa segunda temporada, que vai até janeiro, e depois, naturalmente, uma outra... Temporada, com toda certeza. Mas que todo mundo está pedindo para que volte eu e a Tizia naquele mesmo esquema. Eu não sei, muita gente pedindo, porque diz que era bem coloquial a coisa, mãe e filha. Quer ver, roda. Eu acho que eu tenho muito da minha mãe. Acho que a gente tem esse lado brincalhão de levar a vida sempre com uma poliana, tirando todo o lado bom das coisas. E também, acho que eu puxei dela a índole, sabe? A minha mãe, hoje em dia, está mais para amigas do que para mãe. Eu sempre tive muita vontade de voltar a fazer um programa no estilo beleza, e principalmente com a minha filha, que era um sonho que agora eu estou realizando. Eu sempre me esperei na minha mãe, né? Eu achava muito legal ela lá na TV falando, e eu queria também fazer aquilo. Apresentar o Ser Mulher para mim, assim, é como um prêmio. É muito legal você ter um programa em que o cenário foi feito para mim, para minha mãe, entendeu? Então, tudo foi pensado na gente, e a gente conseguiu dar uma nova cara a esse Ser Mulher que já existia. E aí está. Uma delícia, né? Agora, bonitinha, você é uma batalhadora, você teve uma vida, não diria difícil, mas uma coisa próxima disso, como todos nós temos, né? Você dava aula como professora, e nas férias ia à praia diariamente. De repente, é sucesso estrondoso, e você passa a ser uma diva no nosso país. Como é que você interpretou isso na época, tão menina que você era? Eu acho que não interpretei. Eu acho que não caiu a ficha, Rony, porque era uma coisa assim, que todo mundo dizia, Nossa, você viu, a música foi feita para você, você sabe o que é isso? Dizia, não. Eu sei que é uma música que eu gostei, achei bonita, mas eu não me considero a coisa mais linda, cheia de graça, com tanta menina linda e cheia de graça. Por que eu? E aquilo, eu me questionava muito, mas por que será? Eu sou magra, eu sou um pouco dentuça. Aí eu via, justamente, aquilo que minha mãe, às vezes, dizia de negatividade para mim, eu achava que não compunha com a silhueta, com tudo aquilo que a música dizia. Mas, enfim, como o Vinícius declarou, né, para a revista Manchete, de próprio punho, ele fez a declaração... Mas você sabe por quê? Porque todo quanto era moça que ia à praia de Ipanema, dizia que ela é que tinha sido a inspiração. É verdade. Não é uma maluquice, uma especulação monumental, que acabou, se não me engano, em 1965, me lembro, foi em 65? Foi, é, foi em 62, foi feita a música, mas em 65 foi divulgado, que ele esclareceu. O próprio Vinícius, velho. É, ele escreveu de próprio punho. E aí, ponto, eu me vi assim, de repente, quando saiu a matéria, cheio de fotógrafos na minha casa, então eu digo, o que é isso? Minha avó dizia, minha filha, você ficou famosa. E ela entrevada numa cama, assim, bem assustada com tudo, e eu assustada também. Eu dizia, meu Deus, que roupa que eu vou botar? O que é que eu preciso me pintar? Então eu fiquei um pouco assim, sem saber realmente o que era ser uma musa inspiradora de uma canção. E como é ser musa inspiradora e amiga do Tom e do Vinícius? Ah, eles foram maravilhosos comigo, né? O Vinícius sempre muito carinhoso, eu tive uma fase na minha vida que eu andei meio triste, aí eu liguei pra ele, ele me dava uns conselhos, mas os conselhos do Vinícius sempre foram aqueles de querer ter mais amor pela pessoa, que às vezes está te machucando, mas que você tem que dar em troca o amor que as coisas se colocam no lugar. E já o Tom, ele era muito inibido, era muito introvertido, mas sempre também muito carinhoso, chamava de Elozinha, Elozinha, vem cá e tal. Então foi uma fase da minha vida marcante, porque eu tive esses dois homens que fizeram com que eu ficasse conhecida no mundo inteiro. Agora você diz, né, Rony? Ah, Elo, você ganhou muito dinheiro, você ficou rica. Não, fiquei famosa. Agora, eu lutei muito na minha vida, como você disse, passei por várias dificuldades, mas nunca pedi nem um tostão, nada pra eles. O que eu sempre tive por eles foi um respeito, uma consideração, e me senti assim com um grande presente nós nós. Claro, claro. Então, a minha vida foi feita em cima do meu trabalho, em cima da minha dignidade. Agora, logicamente, o nome, ter sido musa inspiradora, levou com que abrissem mais portas, pra fazer mais trabalhos, isso sim, claro. Mas eu acho que não adianta também você dar um trabalho pra pessoa, a pessoa não ter competência pra aquilo. Você tendo competência, você vai, logicamente, deslanchar. Existe uma coisa que eu acho que é bom a gente fazer até um adendo nessa história, que é o seguinte, nem sempre a fama, a celebridade, está diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Muitas quantas pessoas que a gente vê, aquele menino Pixote, por exemplo. Pois é, fez um filme, sucesso, mas... Então, porque é muito simples, com a gente, a gente que trabalha com comunicação, a coisa funciona da seguinte maneira, ou te dão, ou te cobram dez vezes mais. Não tem meio termo, não há uma coisa mais simples. É isso aí ou não é verdade? É verdade, é verdade, pura verdade, é assim mesmo. E normalmente te cobram dez vezes mais. Ah, vou pegar aqui o meu, que é... Ah, faz televisão, você tem programa de televisão, você ganha muito, você está no auge, né? E não é bem assim, né, Rony? Você estava falando agora há pouco de amor, que era a tônica do Vinícius, que eu conheci muito bem. Vou falar do amor. Aliás, vou falar pra você. Ela não precisa ouvir. Você sabia que o Tom se apaixonou por ela? E ele te pediu em casamento? Foi. Um dia ele chegou pra mim e disse, olha, estou apaixonado por você, quero me casar com você. Ele era tão inibido que quando ele falava alguma coisa, ele tinha que dizer rápido. Aquilo não podia ficar sendo, sabe? Então, ele, quando disse assim, eu me assustei e falei, não, Tom, mas você é casado. Ele falou, não, eu não estou bem, eu estou num processo aí, que eu acho que não vai dar mais. E eu estou apaixonado, queria casar com você. Eu falei, mas eu sou virgem. Por que que eu disse isso? A minha inocência, a minha pureza de alma, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Lógico. Não é meu signo, né? Meu signo é câncer. Bebida ao clube. Eu falei, eu sou virgem. Ele não deve ter entendido nada, mas no fim, ele falou, pensa. Eu falei que eu estou namorando, eu já estava namorando, né? Até meu marido até hoje. E eu fiquei meio assim, na saia justa. Mas enfim, a coisa aconteceu e eu me senti depois lisonjeada com esse convite. Mas logicamente, eu não podia aceitar, porque eu já estava namorando. Porque logicamente, ah, porque estava namorando. Já estava namorando, em um namoro sério. E eu tinha uma admiração muito grande por ele. Mas não tinha aquela coisa do amor, né? Isso aí é só convivendo com o tempo. E com o outro eu já estava dentro do processo. Tanto que quatro anos depois, o Tom foi teu padrinho de casamento. É, aí ele foi, ele disse assim, ah, olha, vou te contar uma coisa, hein? Quando eu sou padrinho, pode crer, logo depois o casamento acaba. Você vai ver. Não vai durar nada. Só que durou, né? Mas, é, são as coisas que acontecem na vida e a gente vai aceitando. Olha, a canção em si, Garota de Ipanema, levou a nossa música a uma projeção internacional de uma magnitude jamais vista. É a segunda mais tocada no mundo inteiro. Já esteve em primeiro lugar, né? Já, já. Já esteve. Depois da que foi, foi... Yesterday. Yesterday do Paul McCartney, né? Dos Beatles, né? Que chamava-se Scrambled Eggs. Ovos mexidos. Mexidos. Bom, isso traz de alguma maneira, nessa época explodiu no mundo, uma lembrança de uma época que não saiu de dentro de você? É, eu acho que está aqui embutido, né? É uma... É algo assim, muito, mas é muito forte. Então, é a mesma coisa, talvez, que você, Rony, na sua época de príncipe. Você tem aquela imagem, aquela lembrança e aquilo fica guardado com muito amor, com muita consideração. Eu acho que foi uma época que, pra mim, a bossa nova veio com uma força muito grande. Ficou mais forte ainda, porque o Garota de Ipanema correu o mundo. Então, todo mundo queria saber que ritmo era esse. Como que a bossa nova entrou, de repente, num sistema diferenciado das outras músicas. Veio do afro, né? É meio nesse esquema do batuque, né? E o João Gilberto foi que foi o primeiro a colocar, no desafinado, colocar um tom que deu certo. Enfim, eu tenho, assim, uma caixinha, vamos dizer, um tesourinho guardado, porque são as recordações desse tempo. Agora, Elô, existe uma que eu não sei nem se deveria tocar nisso, mas me incomodou. Que esse sucesso também motivou disputas judiciais. Não sei se foi em 2000 ou 2001, que os herdeiros do Tom vieram em cima de você. Aconteceu o seguinte, isso é uma parte muito triste da minha vida. Eu, até hoje, tenho uma dor muito forte aqui dentro, porque sempre mantive uma relação muito boa com as esposas, com a Gilda, do Vinícius, que foi a última esposa. A Gess, também, que estive agora na Bahia com ela. E fizemos uma festa lindíssima. E com a Ana Beatriz, que é a esposa do Tom. Sempre um relacionamento super legal, super na boa mesmo. Quando, de repente, eles falecem, eles morrem. E aí, eu abro uma loja, que se chamava Garota de Ipanema, dentro de um shopping. Eu abri com dificuldade, logicamente, com sócios. Você sabe que não é fácil, né? De repente, veio uma intimação que eu tinha que tirar o nome da loja, que eles só aceitavam se fossem coisas culturais. Aí, eu comecei a refletir, culturais como? Se coloquem a música em comerciais de TV, de bebida, ou disso, daquilo. Aí, fiquei meio revoltada, vamos dizer assim. Aí, pedi para o meu advogado, olha, veja, porque eu quero me defender. Eu nunca pedi nada para eles, nunca solicitei nada. Então, eu quero saber por que isso. Com essa história, eu perdi, logicamente, pessoas que queriam fazer franquias com a loja. Então, eu fui prejudicada, fui. Eu tenho algum rancor por eles? Não, não tenho, mas só queria entender. E até busquei o Paulinho, que é o filho do Tom, para saber por que estava acontecendo aquilo. E o Paulinho simplesmente disse, ah, você divulgou para o mundo inteiro. Eu falei, mas eu não divulguei. Os jornalistas que vieram à minha procura, para saber o porquê que o processo estava sendo encaminhado. E eu, simplesmente, tive que dizer, olha, pediram para eu tirar o nome da loja, mas eu não vou tirar. Eu tenho meu registro no NPI. Eu tenho meu registro. Eu posso usar o Garota de Ipanema. Isso é uma lacuna muito grande, uma dor muito forte. E eu queria, antes de morrer, ter essa amizade, essa paz, essa harmonia com a família. É o que eu peço. Eu não queria ir embora dessa vida sem que eles viessem até a mim, ou eu pudesse até ir até eles, se eles consentissem, para a gente voltar numa amizade que acho que isso não leva a nada. A vida é uma passagem. Tanto que você está agora registrando essas passagens todas com o teu livro. Não é? Vamos mostrar o livro da Elô? Deve estar frisado por aí. É a Eterna Garota de Ipanema. Isso é a editora Aleph que deu a ideia de ter esse título. E, naquele momento, eu estou ali na praia, até lendo. Essa foto saiu no mundo inteiro. Essa foto que eu estou sentada na praia. E é um livro que eu conto toda a minha história. Inclusive, tem fotos também do Tom, do Vinícius, várias fotos. São registros, né, da vida da gente, de coisas boas também. A gente leva as coisas boas, as coisas ruins. Eu comecei, como o Rony falou, como professora primária do Estado. Depois me formei em jornalismo, me formei em Direito. Sempre estudando, sempre evoluindo, sempre buscando meus trabalhos. E estou aqui hoje, privilegiada com esse convite do Rony para estar junto com ele. Me sinto muito feliz. Então, vamos jantar. Vamos jantar? A pré-vul, madame. Oh, que chique, que chique. Estamos aqui, né, querendo jantar, né? Querendo jantar. Elô, meu amor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a você, Rony. Saúde para você. Saúde cada vez mais. Obrigado, meu amor. Obrigado por ter vindo. Gislaine, você é insuportavelmente elegante. Obrigado, querida. Bom apetite. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Rony, só dizer meu site, www.garotadeipanema.com.br. www.garotadeipanema.com.br. Não tem como errar. Não tem como errar. E porque eu tenho meu blog, né? Então, eu escrevo, eu que escrevo o blog. Mas até direcionado à terceira idade.